Música Você vai sair e vai ficar em cima desse aqui, três blocos Que eu vou finalizar lá embaixo Porque o menino vai pegar esse franchão aqui Furar seu muro de um lado e do outro E ser no telhado Encaixa le muro, c'est 1, 2, 3 Tu l'as vu là ? Tu vas faire ici ? Je vais faire maintenant C'est fini et tu vas faire le vernis là aussi C'est bon C'est le traitement de la madeira C'est le traitement Et le vernis est ici Pour le vernis Merci Bonjour, tout va ? Merci Bonne journée Tout va bien ? Bonne journée Bonne journée C'est bon 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 Não, minha querida, ela me empate Sabe o que é ruim a pessoa que tem na Argentina? Aqui vai entrar dois nichos O que? Vai ser dois nichos Aí dá pra colocar coisa aqui dentro Ah, obrigada Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Agora é o pai O pai O pai? O que? A comida? Eu vou fazer um carro Sempre tem um cheiro bom de comida que você vê na minha casa Tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigado C'est bon C'est bon C'est bon T'es ansiosa pour venir à la cuisine C'est bon 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 R$4.500, se eu for restaurar uma dessa é R$2.500 Mas tem horas que não vale a pena, é melhor você fazer uma nova Sim Você vai saber quando você vai pegar as janelas se dá para restaurar ou refazer Sim, sim Ok Imagina todas as janelas dessa casa que você vai fazer A coisa da madeira vai ficar lindo Vai ficar um show Show É verdade Show de bola, 10 Depois da janela, depois da cozinha, a gente pode começar a pensar nas portas, janelas, tudo isso Pode, pode, pode ser um tratamento, dá para a fábrica Aham Mas quando você pegar, significa que eu não tenho janela por 15 dias Ah, não pode, tem que ficar por menos 15 dias sem janela C'est? Você vai morrer? Não, em 3 dias eu te entregue, mais outra, 3 dias Ok Vamos Vamos fazer todas as janelas da minha casa A gente vai trabalhar por muito tempo É isso aí Tu não estás cansada de trabalhar nessa casa? Não, eu tô feliz, eu vou ganhar muito dinheiro aqui Eu quero casar com uma mulher rica É? Eu vou envelhecer com dinheiro Não, mas você vai ser a pessoa rica da história Eu vou Tu vai ganhar muito dinheiro Eu já tô ganhando É? Eu tenho 20 anos de Santa Teresa Só uma casa, eu restaurei 8 anos de madeira A sua, eu vou fazer o que? 2 meses Mais aqui, mais um ano aqui, não termina Sim Um ano, não termina E depois você vai me abandonar Não, não, eu não vou abandonar Fale de novo, o que tu vas faire avec ma pedra? Vou l'album Vou l'album Vou l'album Vou l'album Olha Et como que eu peux l'utiliser? Décoration, né? Décoration, de lembrança D'amour Elle était dentro de ma parede C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Mais de 200 ans C'est une riqueza Tu penses? Oui C'est sûr C'est sûr Mais il y a beaucoup de dollars Il y a beaucoup de dollars Il y a beaucoup de dollars Pour les filles Tu sais Pronto Deixons Deixons C'est du mal C'est comme ça D'amour C'est la vie C'est la vie C'est là Tout ont persc kadra N' 할� out Avec tout Est-ce que a chambre em baixo não é tão bonita? Incroyable Não será sua chambre, eu te vejo já vim Eu sei Deixa-me tranquila De todas formas, eu não posso ir com você Fale-te Mas é que não é tão bonita? Quem dorme aqui? Então ninguém... Aqui é a sala de cinema Ah super Você está com Juliana, você fez os cursos esse dia? Sim Ela achou muito de tapis Ela achou tudo o que você precisa para fazer os murs E depois da tarde ela foi toda Ah ela achou todos os tapis E lá isso vai ser um salão marocão E olha, você pode ir lá, mas eu não sei se você pode ir lá Mas eu não sei se você pode ir lá hoje, porque ela está fechando lá Mas já monta lá, se você quiser Olha Nós fizemos esse deck hoje É muito bom O que você vai fazer com isso? Bem, você vai estar lá Olha Eu não sei se você vai montar aqui hoje Não, eu não vou tentar E eu posso pegar o sol como você? Olha isso Olha isso Não é legal? É legal Eu posso pegar o sol em piqueira? Eu posso trabalhar Olha, eu estou fazendo meu pequeno Estre também Eu posso pegar o sol em piqueira E agora eu disse Eu posso pegar uma loira E agora eu deixando aqui Eu posso dormir com o sol em piqueira Não sei se você canção Eu posso pegar a loira Você está em Morcoê, então eu posso tudo te perguntar, é verdade? Tudo, tudo, eu não pensei, não Quoi? Tudo, que não vai passar 24 horas por dia Não, porque agora eu vou trabalhar para ganhar 10 mil reais Mas olha, eu tenho uma nova missão para você Que é ela? Ela é muito boa Esse mural é ruim Imagina se você fazia uma fresca Eu vou me doutar, eu não sei o que Eu não sei o que Não seria incrível Imagina, você coloca uma coisa para que seja tudo liso E esse é seu campo de jogo E quando você terminou os muros em baixo Imagina, nós estamos lá E tem os desenhos e a vida Eu adoro Eu estou muito feliz que a casa tenha uma tração de você Eu acho que você me惹ou Não, mas realmente Não é para o princípio que você faça em Morcoê Não, mas realmente Eu acho que você vai ficar em Morcoê 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 Mas tem nada Você vai ficar em Morcoê A místia Você vai ficar em Morcoê a peur de rater, de risco, etc. Mas em fato, tudo o que é feito pode ser feito, pode ser feito Então não, é legal, ao contrário, é um bom terreno de jogo, vamos acheter... Você sabe, vamos achar o... como se chama? O que se chama? O que se chama? O que se chama? E eu queria te propôsar um coisa, quando você guarda os projetos, não tem pequenos projetos de poche? Não tem até muito caro? Então, é um pouco mais eu não sei o preço, mas eu vi que há uns comis, eu posso guardar Se você encontra um que não é muito caro, eu te ofereço. Então você tem no retroprojectão de trabalho para peinhar no mura E lá você tem um outro de trabalho Eu amo de base, eu tenho certeza Você encontra sempre um compromisso Então você vê, olha, você faz a peintura de meu março, mais os pequenos dias da minha casa Ah, eu não ouviu isso, você acha que eu fico ou não? Eu gosto de me fazer isso Às vezes quando você te ennui e tudo, você quer me ajudar a fazer vídeos em horizontal, verticales, você pode me ajudar E eu te ofereço um pequeno retroprojector E assim você trabalha com Juliana e faz um desenho sobre a minha casa E eu sou persuada que ela vai te mettre sur plein de chantier, parce qu'elle galère avec ses artistes, eles são jamais dispo E você é genial o que você faz, é bom E eu vou estar à l'heure Ela vai te payer à l'heure? Não, eu vou te dizer que eu vou estar à l'heure, por exemplo, quando eu estou chegando à 9h à son ateliers Eu fiz o seu rendez-vous à 9h, ela teria dû arriver à 10h Ah, eu não, mas você, Juliana, eu sei que eu sei que eu sei E uma vez, eu l'ai trop engueulé, porque ela me dá um rendez-vous à 1h e ela quer que eu sois lá à 7h Eu dei todo esse jogo como ela está imporando Eu estava me fechando ataque E gente, perviça- comigo, eu vou te pedir E sei qual tenho o jeito, como vai estar meio perhaps Não, não, eu estou muito correto É por isso que eu posso lhe fazer confiança, eu não posso me dizer que ela vai me arnaquer Mas eu estou muito feliz de fazer tudo isso É genial, você quer dizer, imagina que você está fazendo o trabalho em Rio Você veio aqui para um viaje com certeza, você nunca foi, você procurou o que fazer para ganhar sua vida E ao final, se isso se trouxe, você está realmente criando um coisa super concreta que vai te dar trabalho para os meses e que vai te permitir de bem viver É legal, quando você pensa, você tem criado seu negócio Eu estou muito feliz, como eu digo sempre ao filho, eu encontrei aqui, eu encontrei uma passion, coisas que me dão envie de... Tu vois, le mot travailler n'est même pas bon, c'est pas travailler, c'est juste vivre et m'amuser et kiffer ce que je fais E aí, e aí em mesmo tempo, tu vas gagner ta vie avec ça, c'est génial Félicitations Obrigado Não, obrigado Obrigada 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 Deixe-la, está bem? Olha aqui, pai Veja para tirar foto Pai, veja para tirar foto Veja para tirar foto Deixe-la, está muito lindo Ah, ele é muito lindo Que lindo Obrigada, estou muito feliz Essa garota tem medo? Aqui é Jessica E a outra aqui Como se chama? Mas é Berenice, não? Não, é Anais Anais qual? Anais... Anais que foi Anais que foi porque seu pai foi morto Essa Anais? Eu não sabia que ela tivesse enviado Eu estou feliz É legal Eu acho que todo mundo tem uma história Mas eu acho que ela também Ela tem uma história É legal 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 Papai Será que vou entrar na família? Papai Ah não Ah non, si si, eu vou colocar você com ma mãe Je vais te chamar de papai Padre Papai Papai é papai Desculpe Desculpe Mãe Desculpe Desculpe Paraguai Prontinho Quetados Pas soz se for chover, eu ligo biscoito será que vai chover? mas você é meteorologista ele está fazendo algo lá o que é? onde? casa do baron o que é casa do baron? casa do baron é uma propaganda é uma propaganda? é uma propaganda? é uma propaganda aqui? é uma propaganda 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 Putain, ça va m'énerver si j'ai fait ça Putain, c'est moi qui l'ai prise Je suis vraiment une grosse mongole Como un bébé Vraiment une grosse mongole Non mais je viens de mentir, je vais l'arrêter de moi Je vais perdre toute credibilité Au pire j'ai cailleté par terre Attention Putain C'est gros Tu vas ? Ca c'est du vécu Mais c'est gros Putain 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 Tu veux ou tu vas ? On fait un petit sèche Tu veux redescendre ? Non je me demande, t'as la patience de Y'a je rien ? Non T'as la patience de remplir les coutons avec moi ? Bien sûr, parce qu'on a dit qu'on allait peu Ouais Du coup c'est ce qu'on va faire C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Quand on le fait en fait, on n'a pas l'impression d'être commandeuse On a pas l'impression de C'est la première fois en tout cas tu vois T'es pas fâché contre la personne ou machin Et ça a une bonne raison aussi Et ça la peut pas capter mais Et j'avoue si je peux exagérer Quand tu les reposes, tu peux poser Non, si tu repose le truc vers moi Je passe pas 4h à l'eau Putain je suis désolée, moi aussi je suis J'ai pris le temps J'avais une prof quand j'étais au collège Et je me suis dit c'est bon tous en classe ça m'arrivait Parce que je suis encore à 40 ans donc au collège je suis Et elle m'avait dit son carré Elle m'avait dit ouais Et devant tout le monde alors c'était pour ma fille Vous avez conscience que là vous êtes en train de vous masturer devant tout le monde C'est devant une classe de gens de 15 ans quoi C'est très incroyable, super J'avoue je l'envoie Je trouvais que c'était vraiment pas gentil Pas gentil et gratos Pas gentil pas gentil L'année dernière fois que j'ai fait avec Juliana Quand on faisait que discuter, qu'on faisait un à un Ca met 1000 ans Quand j'avais mon entreprise de téléphonie, j'avais monté des trucs en chaîne comme ça J'avais toujours beaucoup des fois j'avais 10 stagères en même temps J'adorais gérer, j'ai toujours aimé gérer beaucoup On avait des listes de contrats des clients Donc les téléphones qu'ils avaient déjà pris chez nous Et j'avais des personnes qui passaient leur journée à mettre les listes sur table Excel J'avais récupéré les coordonnées des clients et j'avais une autre équipe c'était des gens qui passaient leur journée à rappeler les gens pour leur proposer des renouvellements et c'était que du travail à la chaîne tu vois genre ils avaient des listes et c'était trop efficace moi j'adore le travail à la chaîne et c'est hyper satisfaitant quand j'ai besoin de pas trop de pas réfléchir je n'ose pas le dire trop peur parce qu'on va encore le retrouver des moi c'est ce que je fais aussi j'adore le travail à la chaîne parce que c'est les moments où mon cerveau est un peu en pointe ça me fait du bien et du coup tu fais le truc et je sais pas c'est quand ça te l'aille ouais c'est ça, ça range dedans ouais, je suis trop d'accord tu vois on est pareil en fait je pense qu'on était des jumelles qu'on a été séparés à la naissance et que toute l'énergie allait à l'intérieur de toi du coup je suis ta jumelle molle non toi t'as eu le gros cerveau pour certains trucs et moi j'ai eu l'énergie pour certains trucs ouais je sais pas que t'as un gros cerveau ? ouais je réfléchis beaucoup au cerveau je me prends la tête c'est de la masturbation c'est comme le pouce moi j'ai dit à Juliana qu'en vrai je trouvais que ça pouvait être hyper intéressant peut-être de garder cela et de faire des superpositions sur celui-là j'adore surtout quand tu fais savon marocain ouais et elle elle pense que ça marche pas mais on va voir mais je pense sincèrement que si on met tout autour de ça moi j'aurais fait l'inverse t'as mis ça par dessus ? oui pour avoir tout un peu mais j'en sais rien en vrai je suis pas... décoratrice c'est vrai ? c'est toi qui a décoré ta maison ? ouais mais en même temps je sais pas à quoi elle ressemble ouais mais j'imagine qu'elle est belle je t'imagine pas très bof après quand je vois tes tenues et les choix de couleurs et de mélange de motifs que tu fais dans tes tenues peut-être un peu pas de temps c'est pas pareil mais c'est stylé ouais non c'est pas pareil c'est stylé les motifs c'est vrai et t'as dit tout ce qui va pas ensemble va ensemble ah bah ça pour les motifs je pense par définition ce qui ne va pas avec rien c'est tout ça ce qui ne va avec rien va avec tout peut-être qu'on prend la marque ouais mais celle là elle est vraie, pour le coup c'est pas un truc de vieille mémé c'est un magashe de bon sens bon il va nous manquer des coussins si je comprends bien apparemment 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 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 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 11 12 12 12 12 12 13 14 14 14 15 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 16 16 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 19 20 15 16 16 15 16 18 19 20 20 21 Muito, Letícia! Cuidado! Agora a gente pode colocar o fotão pra cá Pra gente arrumar o resto Achei lindo, o que que você achou? Ai, eu ia comprar tudo cru, eu não consegui não Olha que lindo Essas embaixo Essas embaixo Depois a gente vai com as cores Entendeu? Aí vem com essas primeiro Ai que gostoso! E aí talvez a gente possa fazer um salão árabe, tipo blanco Porque você vê que blanco é muito lindo, e aí a gente compra as décorations coloridas Mais se a base blanca... Branco ou onde? O sofá Pode ser, aquele sofá que a gente viu? Não, aquele sofá que a gente vai construir aqui E aí fica tudo... A gente vai colocar o cru blanco da mesma cor E os elementos da décoration árabe, aí a gente inclui as cores E aí quando a menina vai ficar no Marroco, você vai escolher As cores que ela vai comprar Perfeito Porque se a gente já botar uma cor... Se a gente já botar uma cor no sofá, não vai ficar complicado pra você depois? Não, a gente precisa botar cor no sofá, não Não, a gente pode botar o sofá no... É uma cor simples assim, sabe? Uhum E pode ser que a gente compre o tecido árabe pra fazer les almofades Podemos, e aí pode mandar a costureira fazer almofades Uhum Você quer morrer na minha casa? Vai morrer comigo, eu abandone tudo Tu abandone tudo, o filho, o namorado, tudo Eu vou morrer aqui Eu vou fazer uma sopa pra você Todo dia é uma sopa diferente Eu vou ficar magrinha, que eu vou comer só chá e sopa Rapidinho O que que tu as comi hoje? Eu comi xistudão Eu comi xistudão, abessa É É Ai gente, como que tá gostoso aqui Eu vou me caçar o gul e o pantalho Putain C'est bon Eu vou fazer isso Finalmente, você fez um mistério de tapis Sim, e na verdade, foi a melhor solução Cê faz um pouco Que é um mistério? Cheg os damalho Cheg as Arabes Sim, isso é Eu vou calmer um mistério É, é, na verdade Que eu queria Vou levar um mistério Eu adoro Tô, é, é, é gêno E, assim por favor E ai apenas um mistério Você precisa daim É, enfim Esse é você tem um mistério É, 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 é É, 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 é É, é, é legal Aqui também Tem, sim C'est perfecto E você vê o fato que aqui tem muitas coisas Isso é muito bom Eu gostaria que aqui É a minha nova sala Eu vou deixar mais 3 semanas Você está contente? O que você gostaria de fazer? Bem aqui parece que tudo seja Que tudo seja em futebol Não, não Não, não, eu mettrai mais de tapis En plus il y a un petit trou Il va y avoir un nouveau tapis qui va rentrer J'aimerais bien qu'on en mette un grand là Ou bien un ici et là, ça fait juste cet espace Mais c'est beau Tu peux en mettre un cheval là, ça fait un lien entre les deux Et tu vois de superposer c'était nickel C'est trop bien Imagine quand tu vas voir ici Le truc blanc Ça va être chouette Tu vas peindre ou tu vas mettre un écran ? Non, je vais mettre un écran Je vais acheter un petit truc comme ça Après on va trouver un moyen de se suspendre à un projecteur Et vamos Pour regarder des séries C'est déjà très bien mais ça va être encore C'est déjà très bien Et voilà C'est déjà très bien Et il vous a dit O jeito louco fica um pouco O sol incapaz de ir Não vou Não, não, não Me mentir